Fala, seguidores do canal Plantou Colheu! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Quem segue a gente lá no Facebook sabe que eu deixei no finalzinho do inverno desse ano aqui a dica pra vocês que tava na hora de fazer a poda da figueira. Então eu deixei aquela aqui de fundo, daqui a pouco eu vou aproximar pra vocês verem. Quem me seguiu lá viu que eu fiz um teste, uma experiência com essa figueira pra que vocês vejam a importância que é de fazer a poda na figueira. Então o que eu fiz? Eu podei ela desde lá de cima até aqui embaixo. E deixando, quer ver ó, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. E deixando só esse último galinha aqui ó, sem fazer a... sem fazer a poda. E aí eu vou mostrar pra vocês já já o resultado, tá? Então pra quem não sabe como podar a figueira, vou fazer um resumo bem rápido aqui. Vou ver se esse vídeo tem no máximo uns 5 minutinhos aí, tá bom? Vamos lá. Pra fazer a poda da figueira, eu costumo fazer uns 15 dias antes de acabar o inverno, tá? Normalmente, final do inverno aí, vamos colocar como uma data aí, fazer a poda da figueira. Quando se faz a poda da figueira no finalzinho do inverno, mais ou menos janeiro, fevereiro, março, né? Fevereiro, março você já faz a colheita dos figos maduros aí, tá bom? Se você for colher pra fazer fruto, mais ou menos janeiro já dá pra fazer a colheita de frutos. Como é que se faz a poda da figueira? Então vocês estão vendo aqui ó, esse daqui é o tronco principal da minha figueira. Eu vou pegar esse daqui que vai ficar mais fácil. Então quando ele sai, esse galho aqui pra lateral, deixa eu pegar esse daqui que vai ser mais fácil pra vocês verem. Quando sai esse galho aqui pra lateral, eu conto 3 nós, ó. Aqui tem 1, 2, aí o terceiro aqui ó, foi onde eu fiz a poda dele e tá nascendo os brotos novos, tá? Então todos eles que tinham do ano passado, que nasceram, deram os frutos, eu contei 3 nós, 1, 2, 3, esses nozinhos aqui ó, dá pra vocês verem? Aqui ó, vou aproximar no zoom da câmera pra ficar mais fácil. Esses nozinhos aqui ó, então eu conto 1, 2, 3 e faço a poda. Deixei esse daqui central, por exemplo. Se eu quisesse ela mais baixo, o que eu ia fazer? Eu ia contar aqui ó, os nozinhos, tem um nó aqui na parte de baixo, eu ia contar 2, 3, mais ou menos aqui nessa altura, eu ia cortar ele aqui. Mas eu vou deixar ele crescer, provavelmente pro ano que vem, eu deixo ele dar mais uns 2 ou 3 nós pra cima. E depois eu deixo ele só ramificar pros lados, tá ok? Então pra fazer a poda, veja os galhos que você tem, vê qual que é o troco principal. Os galhinhos que saem lateral, conta 3 nozinhos, né? 3 desses daqui ó, 1, 2, 3, corta, certo? Isso pra todos os galhos. Se o galho for muito pequenininho, você vai ver que ele também vai ter os nós, tá ok? Por exemplo, se ele tiver só 2 nós, meu, só dá um picotinho na ponta dele e deixa pro próximo ano. Próximo ano vai desenvolver mais 2 ou 3 nós, aí sim você vai fazendo as podas, tá? Dá pra deixar um pouquinho mais? Dá, se você tiver um pouquinho mais espaço, deixa 4, 5, eu acho que é o máximo aí, já tá bom. Tá ok? Depois de fazer a poda, como é que se cuida dos ferimentos, vamos dizer assim, do corte? Eu costumo usar canela, tá? Eu faço uma pasta com canela, deixa eu ver se tá ainda... Não, nas pontas já saiu. Depois eu vou ver se tem alguma outra aqui que eu pudei, se tá com a canela ainda. Então eu faço a pasta com canela e coloco em cima do ferimento. Mas você pode fazer ela também com calda bordalesa, tá ok? A questão da rega, rega diária, mesma coisa que eu faço com os outros, adubação a cada 45 dias, sem segredo nenhum, tá ok? Ela não é uma planta que dá prejuízo. Eu vou tirar do pedestal agora e vou mostrar ela de pertinho pra vocês e explicar da experiência que a gente fez, que eu deixei lá no Facebook. Então, se vocês não seguem ainda a gente, segue lá no Facebook, segue aqui. Tem algumas pessoas que estavam reclamando que o YouTube não estava avisando. Pessoal, não esqueça, ativa o sininho. Curta, tá? Ativa o sininho. Porque se você só curtir e se inscrever no canal, no próximo vídeo não vai aparecer pra você. Então tem que ativar o sininho. E se você comentar, ah, gostei do seu vídeo, legal, só coloca uma carinha lá, o Facebook, o YouTube, ele vai entender que os nossos vídeos, ele interessa pra você e que você tá interagindo. Então, pros próximos vídeos, ele vai te notificar. Vai aparecer uma notificação no seu celular lá, ah, o canal Plantou Colheu está falando sobre manga, ah, o canal Plantou está falando sobre limão. Então, todo mês eu venho trazendo, todo mês, né? Toda semana eu venho trazendo vídeos novos pra você. Meu próximo vídeo, pra quem tem aí em casa, vai ser sobre o mertilo, tá? Ou blueberry, assim como vocês conhecem. Vou vir falar sobre poda pra vocês, vou vir falar em questão de como é que ele fica no sol. Vou falar sobre até, de todos os meus vasos aqui, nós temos 26, 28 agora, né? 28 vasos aqui. De todos os meus vasos, ele é o único que é o diferenciado. Então eu vou explicar pra vocês o porquê, tá bom? Vamos lá, o vídeo já tá quase chegando a esses 5 minutos. Eu vou mostrar pra vocês de partinho esse daqui. Então não se esqueça, escreva, curta e ativa o sininho, senão vocês não vão receber, tá bom? Ó pessoal, então ó, só pra vocês entenderem. Aqui ó, na parte superior, foi onde eu dei o corte nele, tá? Corte na diagonal. E aqui nessa parte superior, eu enchi ela com canela, tá? Fiz uma pastinha de canela, enchi de canela pra fazer a cicatrização. Então, aonde eu puder, ó, nasceu um raminho pro lado de cá, nasceu um raminho pro lado de cá e nasceu um ramo pro lado de cá. Esses daqui são ramos todos novos, tá vendo? Eles estão verdes ainda. E olha quanto figo. Essa parte mais escura do figo, depois ela vai sair, tá? É um produto que eu joguei aqui, quando eu fiz pra proteger. Você pode ver que na parte de baixo não tem, tá vendo? Mas na parte de cima onde bate o sol, ele acaba dando uma queimadinha. Mas totalmente normal. As folhas extremamente saudáveis, tá vendo? Olha que bonita. Olha aqui que legal. Quando eu falei dos nós pra vocês, são esses nozinhos aqui, ó. Então, esse galho aqui é o antigo, tá vendo? Que ele é diferente desse daqui, ó. Esse daqui de cima tá verdinho. Olha esse daqui como ele é mais acinzentado. Então, esse galho aqui é do ano passado, certo? Então, eu contei, ó. Um, dois nós. Três nós. No terceiro nó, eu fiz o... Na verdade, eu fiz isso daqui no quarto, né? Três, quatro. No quarto nó, eu fiz o corte. E aí, nasceu os figos novos. Olha como tá bonito, certo? Olha aqui, ó. Na parte de baixo, a mesma coisa. Esse daqui tinha dois nozinhos só. Eu fiz um... Eu tirei um, né? Pra fazer a poda. Olha como tá bonito. Esse daqui de baixo, gente, foi aquela experiência que eu fiz lá no Facebook pra vocês entenderem, ó. Esse daqui, eu contei. Um, dois... Opa. Um aqui, ó. Nozinho, deixa eu aproximar. Um nozinho. Dois nozinhos. Tá vendo? E o terceiro nó. Aí, eu fiz a poda dele aqui. Aí, olha aqui, ó. Ele fez a brotação aqui. Então, como é que funciona? Toda vez que nasce uma folha, tem um figo. Nasce uma folha, tem um figo, ó. Nasce uma folha, tem um figo. Nasce uma folha, tem um figo, tá? Então, pra cada folha que nasce nova, normalmente vem um figo, tá? Essa daqui de baixo ainda não desenvolveu. Opa, deixa eu tirar aqui. Essa daqui de baixo ainda não tem, ó. Tá vendo? Acho que tá muito próxima da outra. Talvez não venha aí. Mas, normalmente, é assim. Então, desse lado de cá, eu fiz a poda. E deste lado de cá, eu não fiz a poda. E... Cadê os figos? Onde estão os figos? Não tem figo. Tá vendo a importância de fazer a poda? Tá vendo, ó? Isso daqui tem até mais nós, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Acho que oito aqui, ó. Então, eu não fiz a poda. Ela caiu as folhas normais, né? E agora tá nascendo. Esse brotinho aqui que vocês estão vendo, ó. Novo. Não vai ser... Opa, deixa eu afastar. Não vai ser figo, tá? Vai ser uma nova folha que vai nascer aqui, ó. E não tá dando fruto. Tá bom? Então, eu fiz essa experiência. Eu coloquei lá no Facebook pra vocês. Pra vocês entenderem da importância. Todas as outras, ó. Eu vou subir agora. É... Até a parte superior. Pra vocês verem que todas as outras que nós podamos nasceram, tá? Ó. Então, essa daqui eu fiz a poda. Contei um, dois, três. Aí eu cortei aqui. Ó, os figos novos. Essa daqui não fiz sem figos. Tá ok? Olha aqui. Podada com figo. Podada. Nasceram dos figos aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Próxima. Ó. Essa daqui era bem pequenininha. Opa. Deixa eu dar o foco. Aqui. Dá o foco. Peraí. Gravando com uma mão só. É horrível, né? Pronto, ó. Então, aqui, ó. Ela tinha, acho que, dois... Dois olhinhos só. Fui, fiz a poda aqui bem, bem próximo. Aí, pro próximo ano, no terceiro nozinho, eu já corto, tá? Essa daqui. Fiz a poda com figo. Fiz a poda com figo. O resto tudo com figo, tá bom? Essa daqui, ó. Essa daqui é espetacular pra vocês entenderem o que é nó. Ó. Um nozinho aqui, ó. No meu dedo. Dois nozinhos. E o terceiro nó. Puf. Cortei. Tá vendo? Ó o figuinho aqui, ó. Já nascendo. Tá vendo? Então, pessoal, é isso daí. Pra você ficar mais claro que isso, não tem jeito. Não tem nenhum outro canal que vai te explicar desse jeito que eu expliquei aqui. Tá vendo, ó? Olha que bonito que tá o pé de figo. Tá ok? E aí, pessoal? Bacana, não tá? Então, ó. Fiz essa experiência no pé de figo justamente pra vocês entenderem a importância de fazer a poda na figueira. Não tem jeito. Se você não fizer a poda na figueira, você não vai conseguir extrair o máximo de figo. Ah, Paulo. Desculpa. Acabou de passar um caminhão aí. Então, vocês vão perguntar pra mim. Ah, Paulo. Então, quer dizer que se eu não fizer a poda, não vai nascer figo? Pessoal, vai nascer figo. Imagina na natureza. Lá não se faz poda. Apesar que vem um pasto ou outro, acaba cortando, coisa do tipo. Mas, enfim, esse tipo de poda radical, a gente não vê na natureza, né? Mas aqui você consegue extrair o máximo. Porque a sua planta, quando ela entra no inverno, ela entra em dormência. E pra você fazer o despertar dela, você precisa fazer a poda. Eu faço uns 15 dias antes de acabar o inverno. Acabo fazendo um pouquinho precoce até mesmo pra passar o vídeo pra vocês. Esse ano aqui, quando chegar, eu vou vir com um segundo vídeo da poda. Eu vou lembrar. Então, não se esqueça. Se você se inscrever no canal, se você curtir, ativar o sininho lá. 15 dias antes de acabar o inverno, eu vou vir aqui de novo. E vou fazer o vídeo da poda da figueira pra vocês. Então, não tem como vocês esquecerem. Vai ser como se fosse um alarme pra vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Fabiano, Kátia, Alice e Matheus. Eu normalmente venho com quatro aí. Então, curta lá esses nomes aí. São as pessoas que mais curtem, compartilham ali. Sempre tá escrevendo. Então, por favor, escreve aqui nos comentários. Você tem pé de figo? A sua figueira tá dando desse jeito aqui? Tá produzindo desse jeito? Se tá, fala pra gente se você fez a poda ou se você não fez a poda. Pra ver se isso realmente bate, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até mais. O vídeo acabou passando bastante de cinco minutos. Eu acho que deu o dobro. Vai dar uns oito minutos fazendo a edição aí. Tá bom? Abração, até mais. Tchau, tchau.